Tem um sorte nesse abrigo. Vai eu de novo. Meu Deus! A peste desse abrigo me afundando. Cale de cala e a boca. Finalmente te conheci. Conso falar, mas nunca vi trazer. A gente estava muito ansioso para conhecer a Cale, porque a gente já tinha ouvido falar bastante dela. Trouxe repolho para vocês, gente. Peço perdão, queria trazer uma picanha e um camarão. Mas o meu sabe que está passando uma fome da bisgrama, viu? E hoje a Cale foi generosa com repolho. A Cale não foi muito generosa não, a Cale. Foi não, mas temos caju. Ah, que tudo, meu Deus! Tem caju, senta aí. Nada melhor do que uma fruta docinha para adocicar, meu bem, a minha alma, a minha vida. Porque lá no abrigo azul está assim, zero real. Pelo jeito, o caju do abrigo amarelo é mais doce mesmo. Nossa, a última vez aqui, né, meu gato? Lardo, esse lar. A última vez aqui, amor. Vai, deu uma coisinha. Bom, vamos já adiantar, né, amor? Segura aí, meu gato. Apesar de ter perdido, a gente gosta de ser nômade. O meu maior medo é que a gente volte para o abrigo azul. Porque lá a gente teve algumas desavenças, principalmente com a Cale. Ela não gostou da nossa presença lá, ficou com ciúme do abrigo. Cris e Miqueias, vocês continuam como casal nômade. Peguem seus utensílios e sigam para o abrigo vermelho. Não baixem a raiva de vocês. Não, imagina. Se cuide, hein? Meu irmão, sabe, meu irmão, você está ligado? Estamos juntos depois do fim, tá? Fica com Deus, logo em breve estaremos juntos. Com certeza. Sabe que a família foi formada. Cris e Miqueias são muito gente boa. São amigos que a gente vai levar para a nossa vida lá fora. Mas viver nós dois juntos sempre faz diferença. Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto, tá? Até a próxima. Deus abençoe vocês, obrigado por tudo. Deus abençoe vocês também. Acordei, hein? Não esquece. Valeu. Vida de nômade é assim mesmo. Partiu o abrigo vermelho. Vou contar o babado para vocês. Eu sou muito em relação à energia e tenho uma intuição surreal. Eles chegaram no primeiro dia. Casal nômade. Ok? Foram embora. Eles ficaram um tempão lá, né? Aí depois chegaram de novo. O abrigo da gente é como se fosse a nossa casa. Visita é bom, mas tem hora de chegar e tem hora de ir embora. Uma hora ele chegou e disse lá, adocilar. Eu já estava sentindo que ia ter alguma coisinha para perder. Ah, entendi. O meu abrigo. Aí eu cheguei lá na caixa e tinha dito bem assim, vocês vão competir para o abrigo. Quem vai ficar com o abrigo azul a partir de hoje? O casal nômadeu vocês. Menina, rapaz, você vai riu. Eu sou absoluta. A mesma coisa acontece lá fora. O povo começa a andar na casa da gente, aí quer o carro da gente, quer a casa da gente, quer o macho da gente. Eu comecei a falar um monte de coisa. Porque a gente é muito intenso, eu ia lá em casa. É. E ontem ele se estressou ao extremo, assim, ele foi ao extremo dele. Eu também sou muito estressada. E para mim não me igualar a ele e dizer um monte de nome e quebrar logo o abrigo em pedaço também, eu disse eu vou ficar aqui na minha. Aí ele ficou muito estressado. Ele bateu assim com o abrigo com tudo, quase cai. O abrigo de vocês, misericórdia. Ele fez pá, no abrigo, eu estava embaixo, aí eu, ele volta e venha para cá, venha me ajudar, venha me ajudar. Foi um escândalo. Mas o que ele passou do sério foi, tipo assim, os palavrões, a forma que ele bateu no abrigo. Porque Deus o livre caísse ia ser pior, né? É. Ainda bem que vocês conseguiram se reestruturar. Volte deixando isso para trás, essa briga da castanha. Que agora falta pouco. E é isso, e conversar com ele e dizer que agora ele respeita seu tempo, né? Quando você precisar parar, ficar só, respirar, ele também tem o tempo dele. E quando os ânimos acalmarem, vocês conversarem.